Música E é direto aqui da Dijanda, no Shopping Total, corredor C Que hoje vocês vão ver os tipos de morrer de milhos E vocês não tem noção assim como eu gosto de poder vir assim nas lojas Lojas que eu acho bacanas e que eu acho que vai ser uma excelente compra E que vai cobrar um preço super justo E essa é a proposta da Dijandre Porque a Dijandre é fábrica, gente Então não tem atravessador E aqui a gente encontra assim, ó, peças maravilhosas Toda semana tem peças novas, não é? Tem modelos novos E se a gente quer um modelo diferente, como é fábrica, uma cor diferente Dá pra solicitar também Bom, eu vou começar com essa maravilha desse vestido Porque eu achei lindo de morrer Qualquer um desses aqui, eu gostaria de levar todos pra minha casa Esse vestido aqui, 400 reais Dá pra acreditar em coisa dessas, não tem como, não é? Só na Dijandre aqui é preferida Bom, nessa linha dos nudes Os nudes que são uma grande tendência, não é? Tem este aqui, que tem a saia toda com a renda rebordada E ele faz a mesma linha do outro Mas com a saia trabalhada Também lindo de morrer 400 reais Na linha dos nudes e dos tons pastéis Esse nude com azul Eu não tenho nem palavras pra ele Ele também é 400 reais Agora está aberta a temporada de festas, degustes, casamentos, formaturas E é impossível a gente poder ter um modelo pra cada festa Mas aqui na Dijandre é super possível, sim Olhem esse aqui Eu não sei se vocês se lembram Semana passada Nós mostramos um modelo lindo Todo floral Este é o mesmo modelo Mas ele é todo num tie-dye verde Esse aqui é 300 reais Ele é todo amarrado nas costas Um tecote maravilhoso E é um vestido bárbaro, assim Com casamento na praia Com uma festa mais despojada Bom, e aqui Nós temos os dois xodós do dia Que é esse vestido pêssego Todo bordado Todo com o corpo de renda, não é? Esse aqui é 750 reais E para as amantes do nude Um preto que é sempre elegante É sempre chique A gente sempre fica linda Quando a gente não quer errar Bota um preto ou um nude com preto que fica bem Esse aqui é 750 também Eu espero que vocês tenham gostado dos modelos Que hoje nós separamos E aqui na Dijandre A gente encontra estes e muitos mais Muito mais vestidos Desde o vestido curto Mais curto Até o vestido de gala Todos os tamanhos E é impossível a gente sair com um só Porque a gente se apaixona por todos Semana que vem Nós temos mais Dijandre para vocês Dijandre para vocês